Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Mano Então tá né Caraca, maneiro Mano Crescidão Criança o coração É como se fosse Esferas do dragão É tanto poder Pra cada batimento Se eu perder só te faço um desejo Ergo suas mãos Pra vencer a escuridão Ajudando pessoas no caminho Me faz crescer Não sinto raiva de um inimigo Com o mestre Kameh Aprendi isso então Em busca das esferas do dragão Sem saber Eu aceito casar contigo Vamos ver Na nuvem voadora Como o mundo é lindo Se aproximar de mim Um grande perigo Eu posso lutar Mas isso sem perder o sorriso Caraca Caraca, maneiro meu nome Caraca, maneiro O universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir dessa terrível descuidão Eu amo essa música Que é no seu coração É como se fosse esperança o dragão É tanto poder pra cada batimento Se eu perder só te faço um desejo Ergo suas mãos Pra vencer a escuridão Pra IZ, gente Pra IZ, na moral, mano, arrepiou Caraca, mano, na moral Sinceramente, me deixou com vontade de chorar, cara Pra IZ, gente, na moral, pra IZ, na moral Caraca, esse ficou muito bom, mano Caraca, mano Ficou muito bom esse bicho Gostei demais, na moral Nossa Caraca, mano Ai Deus do céu Nossa Esse Esse Quase 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 que me faz derramar lágrimas aqui agora Quase Mas Deus tenha o titio Akira Deus tenha o titio Akira Na moral Vamos lá, gente Que adora engolir Os haters de críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai reparar Eu vou nadar contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me Derrubar